Olá pessoal, bem-vindo ao Fotopílula número 3. Hoje eu vou falar sobre um fotógrafo chamado Herman Leonard. Para quem não conhece, um fotógrafo norte-americano, já falecido, infelizmente, que fotografou a cena do jazz lá pela década de 60. Ele é conhecido por retratos icônicos de várias lendas do jazz, Duke Ellington, Miles Davis, Louis Armstrong, Duke Ellington. Vamos dar uma olhada? Bom, eu vou falar então de uma foto que tem o Louis Armstrong e o Duke Ellington. Esses dois músicos que são bastante famosos na cena do jazz, todo mundo conhece. Então, eu acho interessante nessa foto, que eu gosto de falar sobre ela, de como ele aproveitou uma cena, um momento nesse espetáculo, parece ser o fim do show, ele aproveitou o que estava acontecendo ali, visualmente, para criar um destaque ali, principalmente para o Louis Armstrong, né? Aqui você pode olhar, tem o Louis Armstrong à esquerda, né? O Duke Ellington à direita, e parece uma confraternização, o Duke Ellington está com uma garrafa de champanhe aqui, deve ser. O Louis Armstrong com uma taça, tem essas mãos aqui, esses braços, né? Parecem ser braços, dá para ver que são braços de mulheres, né? Tem com essas luvas, tem pulseiras, talvez sejam músicos de acompanhamento do show, sejam cantoras, né? Não sei exatamente, mas é o que parece. Então, nesse momento, está havendo essa confraternização, ele aproveitou esse momento, escolheu um ângulo, uma posição, e pegou um momento em que ele criou uma moldura para o Louis Armstrong, né? Então, ele aproveita todos esses braços, que fazem linhas aqui para a direita, onde está no cursor, e eles se juntam com a garrafa de champanhe, o braço, um pouco do corpo aqui do Duke Ellington, e fazem esse triângulo sobre o Louis Armstrong, né? Isso cria uma moldura, fashion, ele faz um quadro para ele, né? Então, isso dá um destaque, muito mais do que para a figura do Duke Ellington, que a gente também vê, mas não fica tão em evidência, a gente não mantém o olho tanto nele, não vê no primeiro momento, até porque também o rosto dele está mais virado para o outro lado, né? Mais para frente, você não vê tanto o rosto. Então, essa moldura, mas a expressão do Louis Armstrong sorrindo, o fato dele estar olhando mais para frente, a gente tem a tendência também a focar mais nas pessoas que a gente vê o rosto numa foto, né? Tem o auxílio também dessas linhas do trompete, ó, que levam para o rosto dele, aqui tem esse outro trompete que está até brilhando, né? A gravata dele amarela, então são todos elementos que chamam muita atenção. A gente tem a tendência também a olhar para áreas bem claras, né? Onde tem, por exemplo, aqui o branco, então tudo fecha nele e faz com que ele fique mais em destaque na foto. Ele também está um pouco mais para a esquerda, né? Na direção que entra o nosso olhar aqui. Então, quem viu o fotopílula número 2 pode achar, até que eu estou repetindo um pouco uma técnica, né? Um estilo de composição que já foi comentado, que era com uma foto do Araken Alcântara, quem não viu, veja lá. Mas eu achei interessante mesmo assim, porque é o mesmo recurso utilizado em fotos, em situações que têm situações bem diferentes, né? Então, quem não viu, veja. E veja também o primeiro do Steve McCurry. É isso, pessoal. Se você gostou, continue seguindo a série Fotopílula. e não se esqueça de clicar no botão para se inscrever no canal do Pulpo e também no sininho para ativar as notificações. E se você gostou dessas dicas, confira o meu curso Composição e Criatividade. Lá eu vou estar ensinando isso e muito mais sobre composição fotográfica. Confira o link na descrição do vídeo abaixo. Valeu, até a próxima!